Você lembra do seu Assis? Ele perdeu os braços em uma descarga elétrica. O seu sonho era construir sua própria casa. Mas você sabe o que aconteceu depois da vaquinha da voa? Antes de saber como está sua nova casa, vamos relembrar um pouco da história. Cara, eu sou mestre de obra. Eu estava construindo uma obra para uma pessoa. Então eu estava usando a máquina que chama Maquita, que é a Serra Mármore. O fio saiu da tomada lá e não sei como bateu nesse fio de alta tensão e aconteceu o que aconteceu. Isso foi dia 28 de abril de 2010. Eu fui me acordar três dias depois no hospital, já sem os braços, sem as pernas, sem os dedos dos pés. Vocês já viram a loucura que foi isso desde ontem? Sim, sim, a gente está muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite.